Olá, meu querido aluno! Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre lançamento vertical e queda livre. Mas antes de começar com teoria e formulinhas, vamos assistir a dois videozinhos que vão falar sobre a teoria de Galileu, sobre a queda livre de dois corpos quando eles têm massas diferentes, ok? Vamos ao vídeo! Valeu! E então vamos ao primeiro vídeo. Primeiro vídeo acontece com um astronauta na Lua, onde ele tem em uma mão um martelo e na outra mão uma pena. Vai soltar os dois simultaneamente e o objetivo é ver quem chega primeiro no chão. Lembrando que na Lua tem gravidade, mas na Lua não tem ar. Então, vamos ver se alguma coisa não existe a queda da pena. Se o martelo chega primeiro e depois a pena, ou se os dois chegam juntos no chão. Vamos curtir o vídeo? Vamos lá! Observa, presta atenção! Olha só que legal, meu aluno! Eu vou mostrar pra você uma parte de uma experiência, né? De um vídeo que tem no YouTube, que mostra a queda livre de dois corpos. Nesse primeiro momento tem uma bola pesada, tipo uma bola de boliche e penas. E olha só o que acontece quando ele solta na presença do ar. Esse recipiente que eles estão, esse local que eles estão, está com ar. E a pena chegou depois. Provavelmente por quê? Porque teve resistência do ar. Vamos ver agora o que acontece com essa experiência quando eles fecham, lacram esse ambiente e bombeiam pra fora todo oxigênio, todo ar. Sem resistência do ar. Vamos ver o que acontece? Olha só, agora ele vai soltar os dois ao mesmo tempo. Veja, em câmera lenta, o que acontece? Quando eles tiraram o ar, não tendo resistência do ar, nada segurou a pena. E ela caiu junto com essa bola, tipo uma bola de boliche. O que significa isso? Que dois corpos de massas diferentes chegam juntos no chão. Eles caem ao mesmo tempo. Não tendo resistência do ar, caem juntinhos. Pegou a ideia? Valeu! Pronto, aluno. Agora a gente já entendeu que o ar não influencia, não pode influenciar nossos problemas. Vamos desprezar o efeito do ar. Também vamos desprezar a massa dos objetos. A massa não influencia nos nossos problemas. Tá bom? Vamos começar com a ideia de uma bolinha que vai ser lançada verticalmente pra cima. Pra isso, o chão vai ser a nossa referência. O chão vai ser a nossa altura zero. Ou seja, se ele sai do chão, então a altura inicial é zero. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tá saindo inicialmente do chão. Então essa altura aqui eu vou chamar de zero. A altura inicial zero. Ele vai subir, chegar na altura máxima, vai cair. E se ele voltar de novo pro chão, chegou no chão, a altura final é zero. Então a minha referência, o zero, o chão é a nossa origem. É o nosso marco zero. Entenderam essa ideia? Vamos lá. Vamos seguir. Também nós vamos adotar como referência que tudo que apontar pra cima é positivo. Então, por exemplo, na hora que ele tá saindo daqui e ele vai subir, a velocidade quando ele tá apontando pra cima é positiva. E quando ele vai descer, quando ele estiver caindo, a velocidade dele durante a descida vai ser negativa. Mas aí nós temos um outro elemento. A gravidade. A gravidade, na verdade, vai ser um efeito de aceleração. A gente chama de aceleração da gravidade. E a gravidade sempre puxa os corpos pra baixo. Portanto, a aceleração da gravidade sempre aponta pra baixo. Ora, se na minha convenção o que tá pra cima é positivo e o que tá pra baixo é negativo e gravidade é sempre pra baixo, nessa matéria de lançamento vertical e queda livre, eu vou adotar sempre o G negativo, gravidade negativa. Olha só. Repara aqui nesse esqueminha. Bolinha tá subindo. Velocidade positiva tá subindo. A gravidade sempre aponta pra baixo. Portanto, ela é negativa. Vamos lá. Seguindo. Nesse segundo vídeo aqui, na sequência, a velocidade e a gravidade são negativas por quê? Porque os dois estão pra baixo. Ele tá descendo, velocidade negativa. E a gravidade sempre vai ser negativa, porque a gravidade é sempre pra baixo. Não interessa se ele tá subindo ou descendo. Gravidade sempre pra baixo. Vamos seguir. Bom, já entendemos que subindo velocidade positiva, pra baixo velocidade negativa, gravidade é sempre pra baixo negativa e fim. Mas na hora que ele tá subindo, ele vai chegar o momento que vai atingir o ponto mais alto da trajetória. Ele chega lá em cima. Como a gravidade tá pra baixo, a gravidade vai brecando, ele brecando, 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 até o momento que a velocidade fica zero. E ele para lá em cima, na altura máxima. Ele para, ele vai inverter o sentido e vai descer. E aí, o que acontece? Lá em cima, na altura máxima, se ele parou, então, quanto vai ser a velocidade dele na altura máxima? Zero. Sempre que ele falar de altura máxima, a velocidade na altura máxima é zero. E aí, quando ele estiver durante a descida, né, estiver no momento de descida, você vai notar que o cálculo vai ter velocidade negativa. Lembrando que positivo e negativo é só uma convenção. Fechou? Vamos seguir? Olha só, então. Voltando pra questão da gravidade. No planeta Terra, a gravidade vale aproximadamente 10. Na verdade, ela é 9,8. A gente arredonda pra 10 pra facilitar a nossa vida. Então, alunos newtonianos, quando o problema não fornecer a gravidade e for planeta Terra, vocês já estão autorizados a usar o 10. A não ser que o problema forneça um valor diferente, tipo 9,8. Se ele der uma gravidade da Terra diferente, você tem que usar essa que o problema deu. Se não, usa o 10 e seja feliz. Aqui eu também dei o exemplo da gravidade na Lua, 1,6. Mas reparou que os dois estão negativos? Geralmente, o problema fornece a gravidade em módulo. Ou seja, ela fornece o número puro. 10 ou 1,6. Na hora que você for usar nos meus problemas, você, meu aluno, vai colocar o sinal negativo. É uma convenção que você vai colocar no problema. No enunciado não tá negativo. Você vai colocar. Pegou a ideia? Segue o jogo. Ah, antes disso, olha aqui. Relembrando, se um corpo sai do chão, altura inicial zero. Aqui, altura inicial zero. Se um corpo volta para o chão, a altura final é que é zero. Chão é referência. Só revisando, só relembrando. Vamos passar para frente. E aí, chegamos, então, nas nossas equações. Como esse movimento tem aceleração, então, eu tô falando... E é uma aceleração constante, aceleração da Terra. Próximo à superfície da Terra. A altura de um prédio, do Monte Everest. Enfim, é próximo da superfície da Terra. A gravidade é praticamente a mesma. Constante. Portanto, eu tô falando de... Movi. Movimento uniformemente variado. E valem as três equações do movimento uniformemente variado. A função horária do espaço, popularmente conhecida como sorvetão. A função horária da velocidade, conhecida como vovô e vovó foram para a tibaia. E a equação de Torricelli. A Torricelli é aquela que, quando não é dado nem pedido o tempo. Quando você fala assim... Ah, eu tô meio sem tempo. Como eu faço isso? Ah, você não sabe como ir? Vai de Torricelli. Ah, péssimo, ok? Entendi. E aí, então, tá aqui a equação de Torricelli. Mas, pausa. Presta atenção de novo. Olha para essas fórmulas. Olha o que eu fiz com a aceleração. Eu coloquei G. Porque em todos eles, a aceleração que vai estar sendo usada, no meu exercício de lançamento vertical e queda livre, é a aceleração da gravidade. Por isso, eu já coloco G nessa fórmula, para você sempre saber que a gravidade é dada. Se for o planeta Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, para tudo. 10 metros por segundo ao quadrado, não. Minus. Opa. Minus. Minus 10 metros por segundo ao quadrado. Minus 10 metros por segundo. Menos. O problema não fala que é negativo. Você que vai colocar. Tá bom? Segue o jogo. Muito bom. Bom, quando ele sai do chão, nós já falamos que a altura inicial é zero. Mas, nessa situação aqui, ele está saindo do alto de um prédio. Tá vendo? Imagina uma bolinha saindo do alto de um prédio. Ei, tem duas possibilidades. Ela pode estar sendo lançada para cima, ou ela pode estar sendo lançada para baixo. Não importa. O S0, a altura inicial, é a altura do prédio. Nesse exemplo, eu inventei exemplo que a altura inicial do prédio era 20. Portanto, o S0 é 20 metros. Tanto quando ele está sendo lançado para cima, como quando ele está sendo lançado para baixo. Qual é a diferença? A gravidade também não muda. Ei! A gravidade não muda. Ela é sempre para baixo, é sempre negativa. Então, qual é a diferença? No sinal da velocidade. Se ele for lançado com 10 metros por segundo para cima, ou lançado com 10 metros por segundo para baixo, para cima a velocidade é positiva. Para baixo, você coloca o sinal da velocidade negativa. E se, eventualmente, ele quer saber o tempo que demora para a bolinha chegar no chão, tanto lançada para cima, ela pode subir e depois chegar no chão, como lançada para baixo, ela vai direto para o chão. Nossa, estou meio torto aqui na marcação, mas tudo bem, vale a ideia. Quando chegar no chão, a altura final, o S final é zero. Então, na fórmula do sorvetão, onde tem S, você coloca zero, porque é o chão. Pegou a ideia? Segue em frente. Mais uma observação importante. É muito comum um exercício falar que um objeto foi abandonado do repouso. Abandonou e o objeto caiu. Se ele foi abandonado, é porque ele estava inicialmente parado, em repouso. Então, o que você vai trocar no lugar da velocidade inicial? Zero. Ele estava em repouso, ele estava parado. Lembrando que gravidade continua negativa. E o S zero é a altura de onde ele está saindo. A altura do prédio, por exemplo. Da ponte, o que for. E se ele for chegar no chão, já sabemos. No chão, a altura final é zero. Segue o jogo. Bom, a hora agora é de colocar em prática. Vai ter a postilinha de exercícios. Tem um resuminho na postilinha. Se você acha necessário, assiste de novo esse vídeo. Anota esses detalhes que eu fiz comentário. E aí, comece a fazer exercício. Esses exercícios são similares aos anteriores de MUVI. Ok? Então, você tem que colher as informações. Velocidade inicial. Velocidade final. Aceleração, que é da gravidade. O S é a altura. A altura inicial. A altura final no lugar do S. Ok? Coleta as informações. Vê o que ele pede. Aplica a formulinha. Qualquer coisa, tira a dúvida depois comigo. Tá bom? Boa sorte pra você. Bom estudo. Valeu! Tchau! Tchau!